Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do Bolsonaro, que foi denunciado na ONU por apologia à tortura. Ele teria feito apologia à tortura. Apologia à tortura é quando você... Apologia, o crime de apologia é quando você elogia um crime, né? Então, apologia ao tráfico de drogas, por exemplo, é a pessoa que diz que é bom e coisa e tal. Apologia a roubo é quando a pessoa diz que, ah, não, pode roubar, porque vai só tomar uma cervejinha e coisa e tal, né? Então, esse tipo de coisa é o crime de apologia. Existe esse crime, inclusive. Você pode ser condenado por isso, inclusive, né? Enfim, mas o Bolsonaro não está sendo denunciado por apologia à tortura aqui no Brasil, não. Eles estão denunciando ele na ONU. Será que tem chance dele ser condenado lá? E se ele for condenado lá, o que acontece? Essa notícia foi sugerida por Lou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a história aqui, né? O Bolsonaro... O PT sempre tentou colar no Bolsonaro essa fama de torturador e coisa e tal. Mas a verdade é que Bolsonaro nunca elogiou tortura. Ele nunca disse que tortura é uma coisa boa ou que tortura é uma maneira de resolver o problema. Ele nunca falou esse tipo de coisa. O que ele falou é que foi exagerado os relatos de tortura na época do regime militar brasileiro. Foram mesmo? Eu não sei. É um argumento que pra mim me parece muito fraco. Tipo assim, ele fala que... Ah, mas aqui no Brasil teve muito menos violência do que na Argentina, no Chile e em outros países. Isso não exime o Brasil de culpa, né? Assim, ah, você foi menos violento no crime e não quer dizer que você não tenha cometido um crime. Foi um crime do mesmo jeito. Ah, tudo bem, você foi menos violento no crime, pode ser que a pena tenha ali uma proporcionalidade nisso. Mas ninguém pode dizer que foi só uma torturazinha de leve. Não existe isso, pô. Então, esse não é um bom argumento, mas isso não é o mesmo de elogiar a tortura, de dizer que a tortura é bom ou coisa que o valha, né? E, de fato, o que a gente vê mais aqui no Brasil é o pessoal elogiando a parte econômica do regime militar. E eu discordo também, tá? O regime militar, do ponto de vista econômico, foi extremamente keynesianista, foi basicamente a mesma coisa que o Lula fez. Se você pegar o programa econômico do Lula e o programa econômico dos militares na década dourada, lá nos anos 70, é a mesma coisa. Cara, é exatamente a mesma coisa. Imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, aí a economia aquece pra carão, a economia cresce, coisa e tal, bota um monte de empresas protegidas pelo governo. Cara, é isso que os militares fizeram nos anos 70? Ah, foi bom? É, pois é, foi a mesma coisa que o Lula no início dos anos 2000, que foi bom também ali, teve uma economia aquecida. Depois a coisa desanda, depois vem a inflação, depois a coisa, isso não funciona, esse tipo de coisa não funciona no longo prazo. Funciona por um curto prazo, mas depois disso causa décadas e décadas perdidas, como esse milagre econômico dos anos 70 dos militares causou as décadas perdidas dos anos 80 e 90. E também o governo Lula tá causando as décadas perdidas aí que vieram em 2010, né, década da Dilma, que foi a década perdida nossa, né. E ainda estamos numa década perdida, a gente ainda não conseguiu sair da perdição, não, a gente ainda tá perdido ainda. Enfim, embora eu discorde do Bolsonaro sobre elogios à ditadura militar, eu reconheço que ele em momento algum disse que, ah não, tortura é bom, a tortura tem que torturar mesmo, nada disso. Bom, o que o pessoal do PT tá querendo fazer aqui? Ele tá dizendo, tá denunciando as Nações Unidas, por suposto desmonte nos mecanismos e políticas de combate à tortura. E tá mais do que na cara que isso daqui é jogadinha ensaiada. Por quê? Porque dentro da ONU, aliás, uma coisa que eu quero fazer um alerta pro pessoal aqui, que muita gente faz confusão, acha que Tribunal Penal Internacional é o mesmo que ONU. Não, são duas instituições independentes, não são ligadas, não, tá. O Tribunal Penal Internacional, ele nasceu até antes da ONU pra julgar crimes de guerra e coisa e tal, o Tribunal Ladiaia. A ONU é uma outra coisa, né, então o que que acontece? A gente sabe que tem muito militante petista dentro da ONU. Então isso aqui me parece jogadinha ensaiada pro PT denunciar algum comitê lá de direitos humanos da ONU, que é cheio de esquerdista, dizer que não, é verdade, declaramos que Bolsonaro apoia a tortura e coisa e tal, foi condenado por apologia à tortura e coisa e tal. Eu não duvido nada disso acontecer. Por um motivo simples, vou explicar por que isso aqui é balela. Porque se realmente, vamos supor que Bolsonaro realmente tivesse feito crime de apologia à tortura, por que que eles não denunciam na Justiça Brasileira? É um crime aqui no Brasil também, não precisa denunciar na ONU, pode denunciar na Justiça Brasileira. Eles não fazem isso por quê? Porque eles sabem que não houve, de fato, apologia à tortura. Então eles sabem que, tecnicamente, eles não conseguem defender esse negócio de que Bolsonaro elogiou a tortura ou colaborou, desmontou os mecanismos e políticas de combate à tortura. Não foi isso que aconteceu. O que eles estão dizendo é só que, o que eles querem é que a ONU fale isso, porque como uma coisa simbólica, porque também, vocês sabem, a ONU não tem o poder de prender ninguém, de condenar ninguém, né? Esses comitês da ONU não tem, não. O Tribunal Penal Internacional tem esse direito. Ele pode emitir um mandado de prisão, como emitiu um para o Putin, por exemplo, e os países que são signatários do Tribunal Penal Internacional, se o Putin botar o pé nesse país, ele pode ser preso. É lógico, isso ainda depende do país realmente querer fazer esse tipo de coisa, querer aderir a esse mandado, mas, no final das contas, em tese, sim. Agora, a ONU nem isso. A ONU, o máximo que ela pode fazer é dizer, olha só, condenamos e coisa e tal, e ficou condenado e acabou. A ideia do PT é usar isso para bater em Bolsonaro, para dizer, olha, Bolsonaro, que é um torturador reconhecido pela ONU e coisa e tal, além de sujar, mais uma vez, a imagem do Bolsonaro lá fora. Infelizmente, nisso eles tiveram sucesso. Eles não conseguiram estragar a imagem de Bolsonaro aqui no Brasil, porque a rede, a informação descentralizada e distribuída, as informações circulando por aqui impediram de eles queimarem a imagem do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas lá fora, como a maior parte dos países pega as notícias brasileiras através da tradução dos veículos de mídia tradicional brasileiros, aí o pessoal fica com essa ideia de que Bolsonaro é um monstro, que não sei o que lá, uma coisa terrível e coisa e tal. Enfim, eles estão fazendo esse negócio todo aqui. Para mim, isso aqui é coisa, bola já na, jogada arranjada. Já está tudo certo, vai ser condenado, infelizmente. Não vai mudar nada, mas ele vai ser condenado por isso daí, justamente porque o PT tem lá as peixadas dele lá na ONU, e o pessoal da ONU está convencido, porque não é a gente que sabe o que está de fato acontecendo aqui no Brasil, vai acabar condenando o Bolsonaro. Talvez agora, com o Lula queimando tanto a própria imagem dele lá com esse negócio da Ucrânia, talvez ajude a evitar essa coisa. Mas o ponto central aqui é, não, Bolsonaro não fez nada de apologia à tortura, em momento algum. mesmo quando ele defendeu o brilhante Ustra, isso é outra coisa também, achei errado ele fazer isso. Não sei do caso, não sei o que aconteceu, não vou entrar nos detalhes, mas a verdade é a seguinte, ele queimou uma parte da imagem dele com um monte de gente para algo que eu não sei se teve algum benefício político no final das contas. O fato é que o que ele falava do brilhante Ustra é que, ao contrário das condenações, ele não teria participado de torturas como consta nos documentos, como consta em algumas acusações contra ele. Participou ou não participou? Eu não vou saber dizer para vocês. O que eu sei é que o Estado sempre agride cidadão, sempre agride o indivíduo. Então, o cara fazia parte do Estado, né? Então, no mínimo, ele torturou indiretamente por fazer parte do Estado. Então, eu acho que é injusta a defesa do cara. Mas, de novo, você dizer que o cara não torturou é diferente de você defender a tortura. Não é a mesma coisa. Defender a tortura seria Ah, não, o cara torturou e tinha que ter torturado mais ainda. Uma coisa assim. Aí, isso seria defender a tortura. Não foi isso que Bolsonaro fez. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.